E aí molecada, olha o que a gente encontra aqui no Shopping Jardim das Américas, carrão muito louco velho, turbão, olha as rodinhas, tá com carica de drift, Draft King, olha aí, ah velho, fala sério, direção invertida velho, China Inbox, esse é chinesão, olha o bocão velho, caralho, direção invertida e tudo pesada, olha lá, guidãozão esportivo, câmbio louco, maluco velho, olha lá onde tava o volante, do lado do banco lá, desculpa a tosse, moí louco, moí louco.